Boas vozes pessoal, André Oliveira, você está no canal Brasileiro na Europa, obrigadão por você estar aqui e abrir mais esse vídeo, obrigado a todos os amigos, seguidores que acompanham o canal aqui, todos os vídeos e também em todas as lives, eu sei quem vocês são e obrigado pelo carinho. Você que chegou agora, verifica a sua inscrição no canal e se esse vídeo contribui para você, no final, deixa o seu gosto. Quem já conhece o canal, se quiser, já pode pôr o seu gosto desde já, beleza? Vamos lá, por que eu coloquei no título esse termo, esse pensamento, renúncia, por quê? Porque é natural que quando as pessoas estão se planejando para sair de um país e para outro, elas estão, obviamente, pensando de forma muito positiva, elas estão almejando, elas estão idealizando alguma coisa, ó, eu vou chegar em Portugal, vai acontecer isso, vou comprar meu imóvel, já consegui trabalho, as escolas são boas, etc e tal. E às vezes as pessoas podem esquecer que todo ganho, né, tem várias expressões que falam sobre isso, né, ou seja, você não consegue agarrar uma coisa, uma terceira coisa, se você não libertar uma mão, né, se você tem duas coisas na mão, você tem que libertar uma para poder agarrar outra, a ideia é mais ou menos essa. Então, nós, mesmo que de forma positiva, se você vai pensando de forma positiva para chegar em Portugal, nós vamos ter sempre que fazer uma renúncia para poder chegar em Portugal. E que renúncia é essa? Provavelmente você vai fazer uma renúncia de amigos, né, do seu círculo de amigos, de familiares, às vezes familiares próximos, pai, mãe, eu vejo muitas pessoas que eu ajudo chegar em Portugal, familiares também, dizem, pô, é tão difícil porque eu tenho lá meu pai, eu tenho minha mãe, para mim também foi muito difícil, não pense que não foi. A minha saída do Brasil foi bastante traumática, nesse sentido emocional, para todos, para minha mãe, para meu pai, para minhas irmãs, para mim também, por mais que na época, como eu estou dizendo, eu desejasse muito isso, tá? E foi necessário eu fazer essa renúncia para que passado agora 20 anos eu estivesse como eu estou. Ou seja, foi uma escolha minha de sair e foi uma escolha dos meus familiares de ficarem, e está tudo bem, cada um tem as suas escolhas. Mas não deixa de ser emocionalmente uma escolha e uma renúncia. Porque quando nós tentamos dar um passo para algum sentido, sempre fica para trás coisas que nós criamos, amigos, família, trabalho, uma casa que você comprou, eventualmente uma situação que você, durante anos, criou aonde você está. Imagina que você lutou para conseguir chegar em tal situação profissional e pessoal, e de repente você fala, olha, aqui não dá mais, eu quero ir para lá, porque lá parece estar melhor, mas eu vou ter que largar esses 20, 30, às vezes 40 anos de vida que eu tive que batalhar para conseguir, tá? Então, é importante você também entender isso, que nesse processo de ganho vão existir perdas, e no processo de uma fase mais positiva, emocionalmente mais positiva, você vai chegar aqui, as coisas vão começar a acontecer, algumas coisas mais rápidas, outras mais lentas, umas vão te chatear, outras não, vai ser bom e tal, você vai ter um pedaço disso tudo, da chegada também, que vai ser um sentimento de perda, ok? E isso é muito comum, eu lembro quando eu cheguei aqui, as primeiras três, eu já contei isso nos primeiros vídeos lá atrás, mas eu posso repetir, as primeiras três semanas que eu cheguei aqui, eu não conhecia ninguém, cheguei em Lisboa, não tinha amigos nenhum, fui morar num quarto, e eu consegui trabalhar muito rapidamente, eu cheguei numa segunda-feira, na quinta-feira já estava trabalhando, mas mesmo assim eu falava com poucas pessoas, eu falava muito pouco, porque é normal, você chega, eu estava solteiro, não tinha um meio familiar, então é normal que eu ia trabalhar, falava um pouquinho com os alunos, ia embora e tal, então foram duas, três semanas muito vazias, entendeu? Emocionalmente muito pesadas, porque estava habituado estar em São Paulo com minha família, com meus pais, minhas irmãs, com os amigos, tinha muitos amigos, tinha muitos alunos, e de repente eu fiquei ali três semanas, um mês, teve dias que eu quase nem abri a boca, parece que não, mas isso é pesado, é uma carga muito pesada, emocional, que acontece dentro de nós, tá? Não quer dizer que isso vai acontecer com você, eu sei que agora, nesse momento, muitas pessoas que já estão chegando, já tem amigos ou familiares que tinham moro em Portugal, isso é muito bacana, e quando eu cheguei, eu estava contra o ciclo, ou seja, o Brasil estava indo para melhor, e as pessoas que estavam nos outros países estavam voltando para o Brasil, enquanto que a Europa estava para entrar numa crise, e eu estava vindo para a Europa, tá? Então, quando eu cheguei, eu costumo brincar, havia pouquíssimos brasileiros aqui, e obviamente eu não tinha aqui nem amigos e nem familiares, tá? Então, o intuito desse vídeo é, não dá para preparar, não vou ver você, se prepare para isso, não é isso, é ridículo falar isso, porque há coisas emocionais que você só vai sentir chegando aqui, ou no aeroporto quando você sair, você olhar para trás e falar, caramba, estou indo, e não sei quando é que eu volto, tá? Então, é bastante pesado, tá? Mas são coisas que não adianta falar, se prepare para isso, não existe, mas quero que você reflita sobre isso, tá? Hoje em dia, essa perda, ela está muito mais tranquila, porque nós temos WhatsApp, nós temos videochamadas, nós temos FaceTime, temos milhares de opções para manter a comunicação com as pessoas, as redes sociais, 2004, olha, o Facebook foi criado em 2004, nem tinha cheio aqui na Europa, o que eu fazia? Tinha um cartão, que eu pagava 5 euros, eu tinha mais ou menos uma hora para falar, aquilo durava, o cartão durava uma hora, 5 euros, então eu ligava para o meu pai, ô pai, tudo bem e tal, eu ligava para a minha mãe, falava com as minhas irmãs às vezes, alguns amigos, pouco, então, foi um momento de solidão muito maior do que quem está agora vindo para cá e de repente mal chega aqui, pega o WhatsApp e liga para quem está lá, né? Então, realmente, é muito diferente, mas mesmo assim, não deixa de ser coisas do coração, coisas emocionais que podem bater e como eu falei, não dá para você se preparar, mas vá pensando sobre isso, tá bom? É muito engraçado porque às vezes a gente pensa assim, olha, eu estou indo para lá e o objetivo é melhorar, é verdade, vai melhorar, né? Porque, infelizmente, e eu não falo isso com nenhum agrado, gente, não falo mesmo, às vezes eu sou acusado no canal, é, você torce contra o Brasil, pelo amor de Deus, jamais torceria contra o Brasil, eu só acho triste toda a situação que o Brasil está enfrentando agora, não só a política, a parte também da violência, a parte social também, né? e não vejo isso como, ah, olha, está vendo, ainda bem que eu saí, não, ao contrário, eu gostava muito que o Brasil não estivesse nessa situação, né? Mas, estando do jeito que está, eu vejo que as pessoas procuram essa melhora, procuram ir para um lugar mais calmo, onde elas consigam ter filhos, onde elas consigam passear na rua, onde elas não ficam preocupadas a hora que vão chegar, a hora que vão sair, se vão para o telefone em cima de uma mesa, são pequenas coisas, mesmo pequenas, que fazem grande diferença no seu dia a dia, tá bom? Então, pensa sobre isso, e me diz a sua opinião, você já emigrou, sentiu isso, não sentiu, você que nunca emigrou, está nessa expectativa, como é que você se sente, como é que você se olha chegando em Portugal, esse momento é um momento só de felicidade, é um momento de perda, é um momento de você também abrir mão de coisas, põe aqui embaixo nos comentários. Grande abraço, obrigado, e não se esqueça da nossa live todo domingo, tá bom? Valeu, beijo, tchau.